Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal, olha aí um elevador ocupado com rondinha, aqui nós temos um C3, um Jetta que estamos terminando, mais um rondinha ali, Peugeot, está aqui nesse estado ainda, olha o quanto de chicote aí, e um elevador vazio. O que a gente vai fazer daqui a pouco? A gente vai ter que começar a manobrar esses carros que estão chegando uma encomenda para nós. E como que eu sei que está chegando uma encomenda? Vamos lá escutar isso aí. Aqui, a Dione da E-Master mandou para nós. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tenham um bom dia direto da E-Master Elevadores. Informativo do dia, o seu elevador vai chegar hoje, já saiu para entrega. Desejamos a toda a equipe Clive Motors um excelente dia, direto da E-Master Elevadores, os melhores elevadores do mercado nacional. A empresa que mais vende elevadores, se não, no mundo. Adorei. Alegra o nosso dia. Eu estava tensa aqui fazendo cálculos. Eu vou te falar, vou botar esses áudios aí no vídeo da entrega do elevador. É verdade. Um beijão. A E-Master Elevadores deseja todo o sucesso do mundo para o casal mais lindo, mais querido. Deu, deu. É muito, é muito, muito áudio bom. Vamos lá turma, daqui a pouco a gente vai começar a descarregar os elevadores aí. Não sei se vai vir um, se vai vir dois, não sei também, aí como é que está a situação de entrega. Está faltando aço no mercado, está faltando equipamento, está faltando parafuso, está faltando tudo no mercado, está faltando peça. Então, espera chegar o caminhão aí. Vamos ver que surpresos nos aguardem aí também, né? E os boletos. Vamos lá, vamos começar a limpar aqui, para quando o caminhão chegar ele poder entrar aqui dentro e a gente poder descarregar. Vai dar trabalho, porque esse elevador é pesado pra caramba. Está vendo? Olha o tamanho dessa goluna. É gigante demais. Olha o tamanho dessa goluna. E aí turma, olha aí a nega aí trabalhando. Está trabalhando, nega? Estou. Sério mesmo? Sério. Pode confirmar? Posso. Está aqui, descarregamos já o elevador. O elevador aqui no chão, vai receber um pessoal aqui, bate um papo legal, muito bacana. E o Dalvo já pegou e saiu correndo, olha. O que o Dalvo está fazendo, olha. Ô Dalvo, o que você está fazendo aí? Está fazendo bucha? Bucha. Bucha é bucha, né? Olha, tem um rondinho aqui, trocando todas as buchas de suspensão. Ele disse assim, olha. Olha, eu vou lá fazer esse Honda, porque se eu não fizer, esse carro não sai daqui. Aí ele está aí. Vamos, vamos. Está embuchando aí? Está embuchando, o último já. O último já? O último. Então, eu vou lá quebrar aquela caixa de madeira do nosso elevador, turma. E vamos começar a instalar ele já. Isso aqui eu consigo fazer, olha. A base dele já está aqui. Vai ficar mais ou menos na mesma posição que ficou os outros. Vou dar só uma leve mexida nela agora que está fácil. Mas agora eu vou começar, vou tirar toda essa caixa de madeira aqui. E depois eu descarto essa madeira e a gente vai tirar o elevador daqui, olha. com a girafa e bota dentro da base lá. E depois ergue lá e faz tudo o que tem que fazer. Essa mesinha salva a minha vida sempre, cara. É isso aí. Mais uma vez ela está ajudando. Mais uma vez ela está ajudando. É isso aí, então. Vamos lá. Vamos à obra. Mais uma vez ela está ajudando. Enquanto o Dalvo xinga as borrachas lá atrás. Olha aí, turma. Agora vem com essa bandeira do Brasil aqui, olha. Muito bacana. Nesse aqui vem um pouco diferente, olha. Vem a configuração das tampas pretas e braços pretos. Eu acho que eu vou pintar os meus, olha. Porque eu gostei mais dessa configuração aqui, tá? Então vamos lá. Vamos tirar esse cara daqui agora e botar na plataforma. E a plataforma já está mais ou menos no seu devido lugar aqui. Falta só um toquezinho nela pra cá ou pra lá e ela vai estar bem alinhada. E a gente começa a montar o nosso novo elevador aí. Vai fazer o trio parada dura, né, Dono? Trio! Hã? Trio nervoso. Trio nervoso, né? Esse Dalvo é nervoso. Dalvo é brabo. É brabo, né? E aí, Master? Master é brabo também. Trio nervoso, né? Trio nervoso, né? Trio nervoso, né? Bom pessoal, vocês viram aí, passando trabalho Perguei essas colunas que não são nada leve, né? Ai, fiz a cagada ali, ó Esfolei o Edo Emaster Danado, danado Fiz o retopo aquilo ali O Dalvo tem a mãe do pincel, né? Vai pegar um corretivo ali Aqui tá a caixa de parafusos, ó Vocês estão vendo aí, vem tudo muito bem organizado Chumbadores, goelas, tudo ali, os parafusos Os presílios do corpo E aqui, desse lado, ficou minha bandeira do Brasil Aquele que tinha ficado do outro lado Mas é essa, é isso aí mesmo Cara, não é que uma coisa deu muito certo sem querer? Por quê? Agora que eu vi Por quê? A gente teve muita sorte agora Por quê? Aqui, ó, todo é massa, ele é assim, ó Esse lado aqui é liso, né? E desse lado passa Esse cantoneiro aí que passa o fio Isso E o fio passa, sobe aqui, ó Sobe pelo dente Sobe por aqui, ó Nessa tubulação aqui Deu muito certo sem querer A gente não tinha nem vir Eu tinha esquecido Porque na outra vez com o Montequizal Eu já tinha errado Tinha errado, exato Que loucura Eu tive que girar o elevador montado dentro da oficina Girar e girar as torres e tudo Eu não lembro se eu girei tudo O que foi que eu girei Mas eu tive que mudar tudo Não, porque eu girei inteiro Não, eu girei as torres Aí pra dar certo Ficar igual o outro Eu tive que girar o elevador inteiro Bom, dessa vez deu certo sem querer Ai, meu Deus Bom, bora lá Botar mais uma torre pra cima Eu acho que a gente não vai ligar esse elevador hoje Vamos só botar a torre aqui pra liberar espaço e vambora Olá pessoal, bora aí 19h28 Encerrando a montagem desse elevador por hoje Vocês viram aí Como a gente vai continuar Mas olha a visita que eu tô recebendo aqui na oficina Boa noite, rapaziada Como é que tá? Tudo certo? O Alan vem aí protegido de máscara Como deve o todo figurino, né? É, muito As coisas por lá Tá aí, muito trabalho? Muito trabalho Graças a Deus Muito trabalho Bastante orçamento Graças a Deus O que ele trouxe pra nós hoje aqui Pedido especial, né? Com esses dois azul aqui É um produto que a minha patroa gostou muito De limpar todo o chão Os tecidos em geral Lavador de mão Dura para um caça Dura pra caramba, cara E esse flote 500 aqui Que ele vende pra nós A gente usa muito Pra só perguntar Como é que vocês limpam tão bem Com a redentada As coisas plásticas É que esse produto aqui, ó Bota com o rifador Aplica um pouquinho lá Deixa agir Pincelzinho Água Acabou a história Fica zero E não queima o alumínio Isso aqui é muito bom Tá? Nosso banho químico Pra limpeza pesada E o homem veio a essa hora Sexta-feira à noite De boa luz Pra entregar isso aqui, né? Encomenda E eu pedi isso aqui hoje Quanto? Três horas da tarde? Três horas da tarde Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, né? Não tem jeito Senão não tem jeito Não tem hora Não tem... Três filhos pra criar, né, gente? A gente tem que correr Não tem jeito, né, mano? Três filhos pra criar Tá que nem eu Com meus doguinhos, né? Eu só tenho meus barrigudinhos em casa Em trabalhar Não tem jeito, né? Ó, deixa o telefone de novo Pra galera aí Rapaziada, quem precisar de alguma coisa aí É 11-99668-6266 Lembrando Pelo Zap Mais fácil Eu deixo registrado A gente conversa por lá Desenrola E-commerce www.ecommercebugas.com.br Por lá Vocês Eu dei uma opção lá Ontem coloquei Doze vezes sem juros, Michael 12 sem juros? 12 sem juros Se o cara pegar Um Clean parts bugas 70 reais Vai incluir o fretezinho lá Lembrando, gente Que o frete Quem calcula É o correio Não sou eu O frete Assim, ó O pessoal sempre pergunta assim Pô, mas o frete agrado Melhor o frete aí pra nós Você sabe que eu tô montando O meu e-commerce também, né? Vamos botar isso pra vender O meu e-commerce também Vamos botar Fechado, então Então o que acontece? A gente faz um contrato com o correio Tá? Então o correio libera um link pra nós A gente bota aquele algoritmo Dentro do e-commerce E automaticamente Quando você bota o seu CEP O correio calcula o frete Até a sua casa Não é nossa Tá? Aí a gente só faz o trabalho De embrulhar E deixar no cantinho Pro correio passar Pegar o produto E entregar até a sua casa Então o frete não é negociável Por esse motivo Correto? Correto, correto Eu até fiz um... Eu até diminui Compactei mais a embalagem Assim Pra baixar o custo Pra baixar o custo Entendeu? Pra baixar o custo Mas tem um limite também, né? Tem um limite também Isso A gente tem um contratinho Com o correio lá Então o valor Praticamente já é pré-estipulado Entendeu? Aí depende do peso E dá É isso que mano O dia que a gente encontrar Uma empresa melhor De transporte Que tem um valor assistível Que entregue rápido A gente vai colocar também Isso aí não tem problema nenhum Então aí Os representantes De empresas de transporte Quiser fazer uma parceria Com a gente Com o meu e-commerce É o clientmotos.com.br O bugas.com.br O e-commerce bugas.com.br Tá aí A gente tá aberto A negociação O cara pode também Efectuar a compra por lá Ou o Michael? E colocar como retira E negociar o frete por fora Ele pode dividir No cartão do e-commerce Sim E negociar o frete por fora A gente Nosso interesse não é ganhar com frete Você tá em Guarulhos ali Guarulhos De repente o cara for de Guarulhos Ou região ali E quiser ir lá retirar Pode retirar Cara Hoje eu dou endereço Até da minha casa Pra os caras Às vezes é 10 horas da noite Tem cara retirando lá Com a gente Não tem problema Não tem desculpa Pra você não botar produto bom Dentro da sua empresa Não tem mais desculpa Bom pessoal Vocês estão vendo aí O elevador já montado Tá Os braços estão aqui Esse elevador Ele não é o mesmo 400 daquele do lado ali Esse aqui é o modelo Power E esse aqui é o modelo Normal Simples Que ele não tem braço Bitelescópico Não tem trava-braço Tá E também não tem um saque rápido Aqui nas colunas Porque a gente optou Por esse elevador aqui hoje Porque ele tem um custo menor A gente está na fase de contenção Então tem um custo menor Vai ser Esse elevador aqui Ergue os mesmos 4100kg Que aquele lá Só Não tem esses Mimos a mais Tá Ele não vem com aquele Sistema de linha de ar Lá Que vem naquele lá Nem a tomada E também Não tem saque rápido Nem trava de braço Mas a funcionalidade é a mesma Ah E o braço desse aqui Não é bitelescópico Igual aquele lá Aquele lá Você pode ver Parece que o braço É um pouquinho mais curto Né Olha lá Mas ele é bitelescópico Quando esse aqui Ele é normal Tá É como se fosse Um 2,5 bombado Por isso que ele também Tem uma cor diferenciada Tem tudo Mas Questão de custo A gente optou por esse Tá aqui Já está abastecido Com Eles pedem aqui 4 litros de óleo 90 aqui embaixo Mas eu boto 5 Tá Boto 5 litros Que vai mais E eu acho mais legal Tá ali o óleo novinho Olha só Lindo de ver, né E é isso aí Agora É O que a gente vai fazer Botar os bracinhos Tudo Botar essa tampa central Passar a fiação Ligar Puxar a fiação de lá E ligar aqui na torre Passar o fio daqui Até aqui E ele vai erguer O seu primeiro carro Daqui a pouco Por que que eu quero erguer O primeiro carro Daqui a pouco Deixa eu focar aqui Tudo isso aqui Que vocês estão vendo Aqui agora A gente vai jogar Aqui pro lado Eu quero começar Um primeiro bacana Aí depois a gente faz Mais enxágue no câmbio Suspensão testa também É isso aí Nova tá especializado Nos rondinhas aí Lindo de ver Bora lá então Turma É um elevador É um elevador Tão bonito Quanto os outros Eu gosto E olha a disposição deles Como é que ficou Ficou um elevador aqui Mais um 45 Mais ou menos 45 graus aqui E mais um aqui Aí eles ficaram nessa posição Ficou bom de manobrar Aqui dentro E ficou um espaço Entre os elevadores Pra passar com o equipamento Tá Tente tirar esse espaço Da ponta aqui agora E é isso aí Bora lá Fala pessoal Tudo bem? Ó O nosso espaço Já tá funcionando aqui Já liguei a elétrica Dele todo E tudo certo Agora Ele tem uma diferença De altura de braços Então o que eu tenho que fazer Eu pego essa etiqueta Que vem junto aqui Tem um código QR Com meu telefone Escaneio E vai ter um procedimento De envelamento Vou mostrar pra vocês Como que faz isso aí agora Vem cá Vem comigo Ó Vou guardar Com a telétrica Aqui em cima Eu pego um dos braços Sobressalentes Que vem Um dos pezinhos Aqui ó E vou botar embaixo O elevador aqui Tá Botei aqui embaixo E vou acionar ele Pra descer Tá Então o que vai acontecer Quando ele for descer Vai começar a dar estalo Em uma das colunas E depois na outra coluna Medido de 10 a 15 centímetros Esse aqui tem mais de 15 Vamos guardar esse aqui Vamos pegar esse outro Traçinho aqui ó Ó Pequeninho Vou botar aqui embaixo Aí vai começar A dar as estalas Vamos lá então Nesse momento Apoiou esse braço aqui E o outro ainda vai descer Vamos lá Apoiou Já ficou as duas portas Batendo O que a gente vai fazer agora A gente vai subir o elevador E vai estar ali Envelando os braços Feito o procedimento Ele está nivelado Agora o que eu tenho que fazer Ele ainda não está lubrificado Agora eu vou descer até o final E subir pelo menos umas três vezes Pra quê? Dentro de cada coluna Tem um pote Um frasquinho Ele vai pegar o óleo Que a gente botou Um litro e oitocentos Em cada coluna E vai lubrificando o fluxo Até em cima Faz isso umas três vezes Aí vai diminuir os barulhos Ainda mais Porque ele está seco Aí pronto E só vamos lá Para fazer o bagulho É isso aí galera, olha aí, já temos um jetão aqui no elevador, o Alvo já tá colocando um tapete aqui, gosta do tapete né cara, tá garantido, olha aí, o carro já tá no elevador, subiu sem fazer esforço nenhum, muito bacana, já está operante, trabalhando e rendendo dentro da oficina, é isso aí galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixa aqui like bacanas, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, tá, se inscreve, compartilha, deixa o like, comenta bastante, comenta bastante aqui, compartilha nos grupos, Facebook, redes sociais, afim, brigadão, tamo junto e próximos vídeos, mais um Jetta 5 cilindros aí, pra desmontar o motor.